Eu quero ir lá para o Estúdio 2 e lá estão Marcos Rogério e Carlão, que transmitiram há poucos instantes essa partida. Marcos Rogério, não deu para a equipe do SESI, ficou em quarto lugar. Boa noite. Olá Samuel, boa noite a você. Boa noite ao telespectador do JR23. Pois é, realmente não deu para a equipe do SESI Franca Basquetebol, porque diante das circunstâncias do Campeonato Paulista de Basquete e das circunstâncias da temporada que o basquetebol sofreu durante todo esse tempo, primeiro que ganhou tudo o que disputou na temporada 2022-2023. Começou com o Paulista, NBB, Super 8, Sul-Americana, Champions League, até chegar a ser campeão do mundo. Com esse resultado desse trabalho, é óbvio que os jogadores teriam um cansaço exaustivo para os atletas e ao longo da temporada, no retorno para o Campeonato Paulista, logo nesse início, Franca sofreu bastante. E aí, diante do jogo do Paulistano, foi um jogo bastante difícil, né? Onde Franca sentiu muito, o Carlão vai estar falando sobre isso aqui com a gente, E aí, Franca acabou hoje, no jogo, jogando com a sua equipe considerada de base, mas são jogadores que já desfilam, já figuram junto com a equipe adulta. E eles ficaram, e os jogadores considerados jogadores titulares da equipe, jogadores adultos, voltaram para a Franca para se prepararem na forma de um descanso e também ter ali a questão de uma reposição de energia, porque logo no sábado volta a quadra contra o próprio São Paulo, pelo NBB na estreia do Novo Basquete Brasil. Mas o Carlão está com a gente, Carlão, e foi um jogo de 96 a 66, 30 pontos na frente, mas nós não podemos, nesse momento, analisar o resultado. Franca fica em quarto no Paulista, mas tem toda uma trajetória daquilo que foi feito até agora pela temporada 22-23. É, início da 23-24. Então, a temporada 22 foi altamente desgastante, os jogadores saíram de férias, muitos não tiveram férias, mas a primeira fase do campeonato com a garotada, a Franca se manteve bem, conseguiram rodar bem a garotada, com alguns jogadores experientes, mesmo em início de pré-temporada, mas aí teve aquela pausa e, ao mesmo tempo que eles estavam disputando, tinha uma preparação para o campeonato, para a Copa do Mundo. E isso aí foi desgastante, porque do outro lado do mundo, coisas das coisas que nós já comentamos, e o retorno, os jogadores não tiveram muito tempo de recuperação. O sistema de disputa mudou nesse ano, passou a ser o Final Four, então era um tiro curto, uma noite ruim poderia comprometer o resultado do trabalho inteiro, e foi a noite ruim para a Franca e para o São Paulo, que eram considerados os dois favoritos. O jogo de Franca contra o Paulistano, o próprio critério que arbitragem usou de ser mais permissiva, permitir mais os contatos, não favoreceu Franca, a Franca é uma equipe mais leve, mais técnica, e isso aí o Paulistano explorou muito bem, e com todos os méritos conseguiu chegar à final. Tendo esse resultado negativo, a comissão técnica e a direção decidiram poupar esses jogadores, porque era visível o cansaço de todos, foi muito desgastante, principalmente para o Scala, para o Lucas Dias, para o DJ e o Jonathan, que aumentaram em 30% a média de minutos jogados nessa fase final do Campeonato Paulista, e isso aí compromete fisicamente, mentalmente, com viagens, hotéis, pouco tempo com família, e isso aí resolveram, na minha opinião, uma decisão muito acertada, poupar esses jogadores hoje e já começar a pensar no NBB, que é o objetivo de todas as equipes, é um campeonato longo, é um campeonato que Franca ainda precisa entrar num ritmo, não vai ser nas primeiras partidas que vai conseguir, a expectativa da estreia de jogadores estrangeiros, do Guilherme, que está chegando, mas ainda não vai poder jogar, e também, provavelmente, haverá mais uma contratação. Além de tudo isso, o Franca perdeu jogadores importantes. Jorginho. Lucas Mariano, Jorginho, Reynan, que vinha se destacando, e isso aí, é difícil você repor isso aí em dois, três meses. Pois bem, Samuel, esse é o resumo do que aconteceu com o César e Franca Basquetebol durante toda essa temporada, e o resumo do que aconteceu, claro, nessa fase de Final Four. Questionado o Elinho sobre Final Four, ou até mesmo o Playoff, é o que o Elinho e o Carlão também defendem, o Carlão como técnico de basquete, que o Playoff é algo mais justo. O Carlão disse agora há pouco, um Final Four, você, em um jogo, num dia ruim, você define e compromete toda uma temporada, foi o que aconteceu na última segunda-feira. Mas hoje, a garotada, pelo menos, deu conta de entrar em quadra e fazer o basquetebol, que já é acostumado que, quando estão junto com os titulares, eles têm um desenvolvimento muito melhor, Sambuca. Pois é, valeu, Marcos Rogério, obrigado aí pela participação aqui no JR23, parabéns ao Marcos Rogério, parabéns ao Carlão, parabéns ao Lauro Gabriel do Couto, e a toda a equipe, né, e também, é claro, a direção da TV Franca, por essa cobertura em mais uma temporada de campeonato paulista.